Oi gente, tudo bem? Hoje é sábado, dia 30 de dezembro, né? A Isa está aqui, só meio de meia, gente. A gente acordou bem tarde, a gente acordou era umas 11 horas da manhã hoje. Tá todo mundo em ritmo de férias, né? Eu estou com os diazinhos aí de folga, de mini férias. A Isa está aqui, ela está comendo saladinha de fruta, né filha? Olha só, mostra as frutinhas, já comeu quase tudo. Eu fui na feira ontem, foi sexta-feira, né? E comprei frutas e daí quando eu cheguei aqui em casa, a minha mãe, ela vai passar alguns dias lá com meu irmão em Salvador, onde ele está morando, né? E eles passaram por aqui no caminho para pegar o avião, né? E passaram aqui em casa. E daí minha mãe trouxe tudo que tinha na casa dela, gente, sério. Ela enfiou tudo no porta-malas do meu irmão, veio uma caixa gigante e ela trouxe um monte de fruta. Então eu fiquei com muita fruta aqui. O Calese, né filha? E aí para não estragar essa quantidade imensa de frutas, eu piquei uma salada de frutas agora, só espremi uma laranja e... A Isa me ajudou a espremiar as laranjas, né filha? E piquei um monte de fruta aí no... Tem... Gente, tem muita fruta aí no meio. Tem pera, tem melão, tem mamão, tem banana, tem morango. O que mais tem aí filha? Tem abacaxi, né? Tem tudo isso aí. Tem mamão. Mamão. E aí, enfim, cortei tudo em pedacinhos e joguei aí dentro e fiz uma salada de frutas pra... Morde, pra ela estar muito grande. Ah, filha, morde ele. Você consegue. E aí é isso, gente. E aí tem outras coisas também que ela trouxe que eu vou ter que aproveitar de alguma forma. É... Castanhas... Ela trouxe umas carnes aí. As carnes eu botei no congelador. Enfim, mãe, né? Trouxe muita coisa aqui pra cá. E aí a gente vai ver como... Vou ver como que eu aproveito tudo que ela trouxe pra não desperdiçar. Aí tô aqui, já descongelei em filezinho de frango, temperei. Tem arroz fazendo na arrozeira. Oi, filha! Tá bom, meu amor. Então você põe aqui na pia pra mim, por favor. Obrigada, viu? A Isa jogou aqui na pia. Aqui eu tô cozinhando uma couve-flor no vapor. E vou fazer uma saladinha e vai ser esse nosso almoço. Essa banana aqui acho que eu vou pôr na salada de fruta, né? Porque ela tá aberta, a casca dela sumiu. Ó, minha mãe deixou todas essas nozes, amêndoas, castanha do Pará. Eu acho que eu vou fazer alguma torta com fundo de castanhas, alguma coisa assim, porque tem muito, a gente não come essas coisas aqui assim, no dia a dia, né? E acho que eu vou picar essa banana e colocar na salada de frutos. Porque ela tá sem casca, filha, senão ela vai estragar, tá bom? Tá bom, pode deixar. Enfim, gente, olha só. Minha fruteira tá cheia aqui. Ó. A gente comprou as bananas, tinha comprado a fruta do Conde. Aí minha mãe trouxe pera, trouxe laranja. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Essa melancia aqui também foi minha mãe que trouxe. Eu vou provavelmente bater e fazer suco, porque também preciso usar. Tem... É... Eu já tinha comprado pera, minha mãe trouxe mais pera. Tem mamão que eu já usei uma parte na salada de frutas. Esse aqui já usei uma parte na salada de frutas. Aqui tem o melão, que tá praticamente inteiro. Aqui tem uma caixinha cheia de uva. Ou seja, a gente tem muita fruta. Muita fruta. Quer pegar uma uva? Sim. Então pega. Então é isso, gente. Vamos lá. Vou levar vocês comigo hoje pra um vlogzinho. E vamos em frente. Gente, então o almocinho de hoje ficou assim. Tá? Tá bem simplesinho. Um arroz integral. Filézinho de frango. Aqui tem couve-flor. E aqui pepino e tomatinho. Então é isso. Vamos almoçar, né filha? A Isa já tava morrendo de fome. Ela vai comer. Eu fui no mercado agora há pouco comprar as coisas pra fazer o prato que eu vou fazer pro Réveillon. Depois eu mostro pra vocês. Gente, então eu vou mostrar pra vocês o prato que todo ano o pessoal me pede pra fazer no ano novo. Que é a minha lentilha. Tá quase pronta. Só preciso que ela engrosse um pouquinho. Mas é... Não consigo fugir, gente. Todo ano me pedem pra fazer sua lentilha. Se vocês tiverem interesse, depois eu mostro pra vocês fazendo no canal, tá? Hoje não deu. Mas enfim, vou deixar engrossar um pouquinho. Tá bem, um fogo baixo. E... Depois eu mostro o resultado final pra vocês. Tô pendurando roupa no varal. Esse aqui, acho que eu já mostrei pra vocês. É um varal que minha mãe que me deu. É... Que eu vi lá na casa dela. Gostei. Daí ela foi lá na loja que ela tinha comprado pra ela e comprou pra mim. Que é super legal. De colocar camisetas, né? E blusas. Porque daí não amassa tanto. E... E ocupa menos espaço também, né? Então é bem legal. Esse varalzinho. Cabe em... Três... Seis, oito... Blusas ou camisetas aqui. Tá? Então é isso. Eu tô aqui assistindo um seriado. Paro, faço alguma coisa, volto. Paro, faço alguma coisa, volto. Oi. Fala. Conta aí pras meninas. Hoje. Hoje? Minha mãe. Ai, gente. Minha mãe. Então tá, filha. Quando você lembrar, você fala. Tô assistindo um seriado aqui. Chama Mariposa de Barrio. É a história de uma cantora mexicana. É um seriado que tem noventa capítulos, gente. Então como eu vou ficar esses dias de folga... Olha só, tá chovendo aqui fora. Não sei se dá pra ver, gente. Acho que não, né? Mas no chão tá molhado, tá vendo? Como eu vou ficar esses dias de folga... Acho que dá pra eu ver esses noventa capítulos, né? É tipo meio uma novela, meio um seriado, sei lá. É a história dessa cantora. História real. Quarto da Isa tá aqui. Tá um pouco bagunçado, porque ela tava brincando. Meu marido tá trabalhando, coitado. Porque amanhã e segunda ele não vai trabalhar, então ele tá adiantando umas coisas aí. E é isso, por enquanto. Oi, gente. Tudo bem? São quase dez da noite. A Isa dormiu no sofá. Então eu vou aproveitar pra mostrar pra vocês. Fiz uma arrumação aqui nas coisas dela. Né? Então... Ficou assim. Ainda quero mexer em algumas coisas. Vou mostrar pra vocês. Eu tirei alguns livros que ficavam aqui em cima. Botei as bonequinhas dela. As filhinhas que ela mais gosta, né? Os livros. E aqui... Deixa eu até fechar esse aqui. E aqui a parte de livrinhos de pintar com as canetinhas dela. As coisas dela aqui. Alguns brinquedos, né? E aqui ficou a toquinha dela. Porque não tem onde pôr mesmo. Fica aqui. Pra acender a luz no escritório do meu marido. Ao lado da mesa dele, né? Então é legal porque ele pode brincar bastante. Ela pode brincar aqui pertinho dele. E essas duas caixas que tem os brinquedos maiores aqui. Então ficou assim, gente. Isso depois da gente ter tirado uma série de brinquedos pra doação. Mais uma vez. Eu fiz uma no dia das crianças. E agora no Natal eu fiz de novo. Então tô tentando fazer todas as vezes que a Isa ganha brinquedos. Tirar brinquedos também. Só que tem algumas coisas que são muito grandes, né? Então, por exemplo, essas pecinhas de montar. Que é tipo um Lego. A caixinha de veterinária que ela ganhou da nossa amiga querida Tati Fulber. Que a Alice, inclusive, tem uma igual. Ela ama de paixão. A Isa ama essa casinha de veterinário. Então ela fica sempre por aqui. A toquinha dela. A casinha de boneca. Então tem alguns brinquedos que são muito grandes, né? E não tem muito o que fazer. Porque não tem o armário pra colocar. Mas ficou assim. Ficou arrumadinho. Aqui ficou o carrinho de bonecas dela. Preciso até colocar o bebê dela aqui. E aqui, ó. Só pra vocês verem. Eram os livros. Que são livros grandes. Que são livros que não cabem ali naquele pedacinho da estante. Eles estavam ali em cima. Mas eu não gostei. E assim, eu quero comprar uma estantezinha de livros mais pra frente pra ela. Mas por enquanto vai ficar aqui, ó. Tá vendo? Aqui tem uma série de livros. São livros mesmo, tá? Que não cabem. São grandes, compridos. Esses livros que tem música e tudo mais. E ela ama de paixão. Tanto ela pede pra gente ler pra ela. Quanto ela lê pra gente, né? Ela interpreta a história do jeito dela. Então, eu deixei aqui. Nesse cesto que já era dela. Quem me acompanha mais tempo aqui no canal sabe que esse cesto ficava aqui no quarto dela. É daqueles dobráveis. Então, ele tava dobrado. Eu não tava usando. E agora eu rearranjei ele aí nesse canto. Não vai atrapalhar aqui a abertura da porta do guarda-roupa. Nem nada. Então, é isso, gente. Vou, então, agora botar ela aqui pra dormir. E vou voltar pra mostrar uma surpresa pra vocês. E aí, gente? Então, estou aqui mostrando pra vocês em primeira mão. Passei quase quatro horas no salão. Ai, meu Deus. Ninguém merece. Mas, enfim. Eu tirei aquele vermelhão, né? Como vocês podem ver, gente, ainda ficam alguns reflexos avermelhados, né? A moça usou isso como se fossem luzes. Porque, né? Pela cor ser uma cor muito forte, não tinha como tirar completamente, né? Então, mas vocês podem ver que já tá chocolate, né? Meu cabelo. Eu vou voltar a usar esse tom. Que é um tom bem próximo da minha cor natural de cabelo. Eu cortei também um pouco. Então, e agora eu vou comprar alguns produtos próprios pra fazer hidratação. Depois eu mostro pra vocês. Porque meu cabelo ficou bem maltratado com essa questão do vermelho, né? E aí, gente, eu voltei pra esse tom de cor por algumas questões, assim. A principal delas é que é uma cor de muito difícil manutenção, né? Pra você manter o vermelho vivo, não ficar aquela coisa desbotada, meio alaranjada e tudo mais. Mas você tem que ter uma alta manutenção, né? Desse tipo de cor. Então, eu tava usando produtos próprios. Esses produtos, todos eles já eram vermelhos. É, né? Manchava tudo. Lençol, toalha. É, tinha que toda hora, né? Pintar o cabelo. Que mesmo em casa dá muito trabalho. Mas algumas vezes, quando tava bem assim, já desgastado, tinha que ir no salão. Eu não sou muito de ir, tá? Gosto de ir de vez em quando, mas eu não gosto de ficar indo toda hora em salão. Não tenho paciência, não gosto, enfim. É coisa minha. Mas, e esse tipo de cor não tinha como, gente. Então, assim, pelo meu tipo de trabalho, eu tenho que ter uma aparência muito impecável, digamos assim. Impecável não existe, né? A gente nunca tá impecável, mas tem que ter uma aparência, assim, né? Eu não posso ficar com o cabelo, por exemplo, com a raiz de uma cor, ou então com o cabelo desbotado e tal. Então, né? Eu tinha que manter ele toda hora bem arrumadinho. E, ao mesmo tempo, com a correria do dia a dia, trabalho, Isabel e tudo mais, não tava fácil manter esse cabelo pra mim. Então, eu gostei, acho uma cor linda, gostei muito da experiência, fiquei seis meses com esse cabelo, mas pra mim não funcionou mais pela correria do dia a dia mesmo, tá? Então, acabou que eu voltei, né? Pra essa cor. Gostei bastante do resultado, achei que a cabeleireira fez um resultado ótimo, porque já foi, né? Esse é o primeiro já resultado direto do vermelho pra essa cor e já ficou muito boa. Eu gostei muito, achei que os reflexos dos vermelhos estão bem sutis, estão bem naturais, assim. Realmente parece que são luzes, né? Então, ficou bonito o trabalho dela. Gostei bastante. E aí, agora é manter, né? Eu vou comprar uns produtinhos, como eu falei, vou mostrar pra vocês. E é isso, gente. Então, vou, tô filmando pedacinhos aí desses dias. São dias que eu tô, né, de férias no trabalho. Uma semaninha só, eu volto no dia oito. Mas, como eu tô aproveitando pra descansar bastante, eu tô filmando alguns pedacinhos pra vocês e vou juntar tudo num vlog. Tá? Então, depois eu vou juntar e da melhor forma pra ficar coerente pra vocês. Mas é isso. Super beijo e até já. Tchau. 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 hidratação no salão ontem, quando eu fui fazer a tintura, né? E a cabeleireira me recomendou então algumas marcas que eu deveria usar pra começar a fazer um tratamento do meu cabelo e ele ficar normal de novo. Ele tá bem bonito agora, gente, por conta da hidratação de ontem, tá? Mas ele tá com muito frizz, ele tá um cabelo ressecado que você pega na mão. Hoje não, obviamente, como eu falei, ele tá com a hidratação de ontem, mas no dia a dia ele tem ficado um cabelo que você põe a mão assim, você percebe que ele tá ressecado, né? Não tá legal e eu não gosto dele assim, eu adoro os meus cachos e eu gosto dele solto e aí ultimamente até andei usando ele muito preso por conta disso. Mas enfim, resumindo, a cabeleireira me indicou algumas marcas pra fazer um tratamento, né? Que é importante pra eu recuperar o meu cabelo nesse momento. E aí, então, eu optei por essa linha aqui que eu vou mostrar pra vocês agora. É uma linha chamada Paul Mitchell, é uma linha bem cara. Mas enfim, gente, eu tô fazendo um investimento, né? Não pretendo ficar usando isso aqui direto. Eu sei que tem produtos nacionais também que tem bom efeito, já usei e tudo mais, mas dessa vez eu acabei apostando pra recuperar meu cabelo. Então, vamos lá. Esse aqui é o condicionador. É. Dessa linha aqui. Opa, derrubei. Ó, é uma linha importada, obviamente, né? Ela é uma linha americana, tá? O Paul Mitchell. Então, esse é um shampoo pra cabelos cacheados. Ele é 100% livre de sulfato, tá? E ele reduz o frizz. Então, esse é o shampoo. Esse aqui é o condicionador da mesma linha. Tá? Então, o shampoo foi R$95,90 com 250 ml. Como meu cabelo é curto, né, gente? Espero que dure bastante. O condicionador é um pouco menor, tem 200 ml, mas ele é mais caro. Ele foi R$115,50. E os dois outros produtos que eu comprei... Manda, deixa eu mostrar esse. Mostra. A Isa quer mostrar esse. Esse aqui, então, ele é um... Um definidor de cachos, né? Modulador de cachos. Ele define, separa e controla cachos e ondas rebeldes. Deixa sem frizz, né? Esse aqui eu vou até mostrar aplicando pra vocês no cabelo. Gente, desculpa, aqui eu tô comendo iogurte. A Isa tá comendo iogurte. A Isa tá comendo iogurte, gente. Deixa eu virar aqui em pé pra mim. Olha, como vocês podem ver, ele é... Aqui é transparente, isso aqui não é um desenho. Isso aqui é o produto mesmo, tá vendo? Essas curvinhas aqui. Eu vou até abrir e aplicar meu cabelo agora pra vocês verem. E esse aqui custou bem carinho, R$168,50. E esse aqui é o Livin, que é condicionador sem chave pra cabelos cachados, protege contra danos e ele tem um... Oi, meu amor. Protetor solar esse aqui, tá, gente? Espera só um pouquinho. Esse aqui custou R$135,90. Então, o total acabou gastando aproximadamente R$500 nessa linha, tá? É um investimento mesmo, é bem caro. Mas, vamos lá, né? Aí, esse aqui, a diferença desse e desse é que esse aqui eu vou utilizar logo após lavagem. Então, uso shampoo, condicionador e quando lavar o cabelo também aplico esse aqui. Que esse aqui não tem enxágue, né? E nos outros dias eu vou aplicar esse aqui, tá? Pra sair, enfim, e nos dias que eu tiver com o cabelo seco e que eu não for lavar a cabeça. Então, vamos lá. Eu vou aplicar esse aqui. Deixa eu ver. Acho que tem... A pessoa que não sabe utilizar o negócio, gente... Ele é assim, ó. Ele fica tipo uma... Uma mousse. Cheiro super agradável. É. Gente, esse foi o mais caro do mundo. Quase isso, né, filha? Quase foi o mais caro do mundo mesmo. É muito caro do mundo. Ele é bem cheiroso, gostei bastante. Toca muito. E aí, vai soltando essa... É tipo uma mousse, gente. Achei ele bem leve, assim. O cheiro é gostoso. E aí, vamos ver. Vou contando pra vocês o resultado aí. Eu vou dar tudo o lugar da... Tá bom. Vou dar tudo o lugar da... E aí, eu comprei esse... Só pra agradar a Isa. Eu comprei essas pastinhas aqui lá na loja. Se não me engano, eu vi a Tati Fulber uma vez comprando... Pra as crianças dela, essa pastinha. Deixa eu só mostrar, filha, essa pastinha. Sim. É pra dar desculpa. Eu vi ela mostrando. Né? E eu nunca tinha visto isso aqui, em São Paulo. E hoje, nessa loja, eu vi. É uma pastinha... São sete frutinhas. Todas elas não têm colorantes e nem sabor artificial. Não têm açúcar, não têm cor artificial e tudo mais. E cada uma delas é de uma... De uma frutinha, tá? É uma pastinha com flúor. Então, deixa eu ver se eu acho aqui quais os sabores... Da bichinha. Ah, gente. Tem maçã, tem baunilha, tem laranja. Tem cereja, tem pera, banana. É isso. E aí, eu pretendo usar... Essas pastinhas pequenininhas, vou abrir pra vocês. São sete pastinhas. Vou abrir aqui uma pra vocês. Mamãe, deixa... Essa aqui, ela é de... Deixa eu ver o que que é, filha. Vou mostrar outra. Aqui não tá falando, gente, mas tudo bem. É... A minha fala. A sua fala? Sim. E eu pretendo usar isso aqui pra viagens, né? Então, tipo assim... Quando a gente for viajar... Quando for pra cá com a minha mãe... Passar o dia fora e tudo mais. Que ela tiver que escovar o dente fora. Oi, gatinho. O meu é de maçã. O meu é de maçã. De maçã. Olha só. Daís é de maçã. Mostra o seu de maçã. Olha, gente. Isso. Então, é isso, gente. Foi umas pastinhas que eu comprei pra ela só pra... Pra agradar, né? Eu comprei esse band-aid que a gente tava precisando. Que o nosso tava acabando. Nosso no caso dela, né? Porque a gente usa band-aid normal. E aí eu comprei esse aqui da Hello Kitty. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Vou dar eles. Testando meu produto novo. Um super beijo. E até já. Olha o filho. Tá bem, tá bem. Tá penteando o cabelo do seu filho? Arruma o cabelinho dele direitinho. Dá aquele outro jeito que você arrumou pra cima. Tava mais bonito. Ah, não. Mas assim não, mamãe. Não gostou bonito. Ficou bonito da outra vez. Ficou moderno. Arruma. Arruma aí pras meninas verem. Arruma o cabelo do pai. Mamãe, filma a gente. Tô filmando. Mas você precisa arrumar o cabelo do seu papai. Oi, qual é a escola, filho? Não. Oi, qual é a escola? Não. Oi, qual é a escola? Tá bem, é maior para ele que eu me dança. Mas tá, mãe. Vai.